Dois meses longe de casa e do aconchego da família. Mas para o jovem goleiro Matheus, está valendo a pena. Valeu a pena, valeu todo esse esforço que eu estou fazendo, deixando família, familiares, larguei tudo para jogar aqui. Mas eu espero fazer um bom campeonato e com tudo sair campeão dessa copinha. O arqueiro está recebendo uma preparação que nunca teve. O trabalho com o Dorielso é pesado e cansativo. Dos quatro goleiros que começaram a temporada, apenas Matheus e Pará permaneceram. Os outros dois desistiram. Matheus disse que aprendeu muito, além da experiência que está adquirindo disputando o campeonato. Quando eu cheguei aqui eu sabia pouco, porque no Navos não tinha essa comissão técnica toda. Mas depois que eu cheguei aqui aprendi muita coisa, estou ganhando muita experiência e bem fora de campo também com o professor Dorielso. Ele e o seu parceiro Pará estão preparados para a grande final na quarta-feira. Estão suando a camisa nesses dias, porque o objetivo é o título inédito. A gente já vem jogando há muito tempo, é a terceira final que eu venho. E estou tranquilo para o jogo. Dependendo do meu parceiro também, o Matheus, a gente vai estar tranquilo. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Estão conversando com ele já há muito tempo, sobre tudo o que acontece no jogo. Porque eu já estive nessa posição, na minha infância, já sei como é que é. A gente fica muito naquela, fora, esperando chegar a hora, ansioso. E aí a gente tenta tranquilizar eles no momento certo, na hora certa. Para que quando chegar no jogo, tudo ocorra bem. O técnico Arnaldo conversou muito com os atletas ontem. Ele disse que até a final vai ser assim. Muita conversa. Conscientizando os jogadores da importância do título. Agora é só trabalhar para a quarta-feira, fazer esse jogo. É muito importante para o Galvez, esse campeonato. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Presenciei o jogo do Vasco e Rio Branco. Foi um jogo muito bom também. O Vasco se superou. Procurou se defender e atacar no momento certo. Foi inteligente, conseguiu o resultado. E é isso aí. É um jogo sem favorito. Acredito que quem errar menos vai conseguir o resultado positivo. O Galvez fez a melhor campanha do campeonato sub-19. Foram cinco vitórias, uma derrota e um empate. Agora vai enfrentar o Vasco da Gama nessa final. O difícil vai ser controlar a ansiedade até a hora da bola rolar. Desde o começo do campeonato a gente conseguiu fazer uma família aqui no Galvez. Os garotos são, apesar da pouca idade, já demonstram uma certa maturidade em campo, o que facilita para a gente o nosso trabalho. Eles estão conscientes da importância desse título para o Galvez. E é só esperar, trabalhar, descansar, acertar pequenos detalhes e fazer um bom jogo na quarta-feira. Então, vamos lá.